Os dias parecem quase todos iguais E as horas que passam não voltam mais Penso em tudo que quero, não tenho nada que espero ter Então me afogo em outro gole, na ilusão que vou achar O mundo gira, mas de repente, mais uma vez Eu estou aqui, parado no mesmo lugar Sonhando estar onde nunca vivi Parado no mesmo lugar Mas com você eu sei que posso me achar Só falta você aqui As voltas que a vida dá Faz tudo mudar Tudo que vai embora Um dia pode voltar Penso em tudo que quero Não tenho nada que espero ter Então me afogo em outro gole, na ilusão Que vou achar O mundo gira, mas de repente, mais uma vez Eu estou aqui, parado no mesmo lugar Sonhando estar onde nunca vivi Parado no mesmo lugar Mas com você eu sei que posso me achar Só falta você aqui Parado no mesmo lugar Parado no mesmo lugar Sonhando estar onde nunca vivi Parado no mesmo lugar Mas com você eu sei que posso me achar Só falta você aqui Porque as mulheres e они Tu nãorocvéu Ou não param Se eu sei que tinha A CIDADE NO BRASIL